Qual o melhor por Blanca da Avon? Vou apresentar aqui todos pra vocês. Todos são perfumes mais dia a dia, porém cada um com a sua particularidade. É uma familhinha super versátil, mas cada perfume tem a sua particularidade. Um tem uma pegada mais princesa, um tem um toque sex, um é mais fresquinho. Vou falar tudo pra vocês sobre eles. Olá meninas e meninas de este canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, toda cheirosa. Já passou o seu cheirinho de hoje? Qual é o seu cheirinho de hoje? Me conta. Você conhece os perfumes da linha Por Blanca Avon? Deixa pra mim nos comentários qual você conhece, qual você gosta. Eu quero saber. Já logo começando aqui pra vocês com o Por Blanca tradicional, que vem nesse frasco aqui, tá? Bem minimalista. É uma família com ótimo custo-benefício. Esses frascos têm 75ml, família Por Blanca Avon. Vou mostrar pra vocês aqui o borrifador, tá? Eita, que delicinha! Esse é o primeiro, né? Por Blanca e o tradicional. É um perfume bem dia a dia. É aquele estilo camiseta branca, calça jeans e short jeans pra você em qualquer lugar, ocasião, situação, temperatura, tá? É um perfume bem intimista. O que que isso quer dizer? É que ele fica grudadinho em você. Não é aquele perfume que deixa rastro, não é aquele perfume que deixa aquela nuvem, né? Que todo mundo vai sentir, não. Ele fica mais rentinho a pele. Ele fica aí por um tempo projetando, mas nada demais. Ele traz hortelã, traz notas cítricas, é fresco de saída. Você vai sentir aí esse floral leve, fresco, bem aí tranquilo. Um perfume bem aconchegante pra você ficar aí tranquilo dentro de casa, pra você pro seu trabalho. Dá super certo. Agora, ele é um perfume na minha pele que tem uma performance baixa. Ele fica aí por pouco tempo na pele. É o que eu sempre falo pra vocês. Que a projeção, a fixação, a evolução da fragrância, as notas que vão se destacar, dependem muito de pele, tá? Então, na minha pele, realmente, é um perfume aí de baixa performance. É o que eu sempre falo. A gente não mede a qualidade do perfume pela projeção, pela fixação dele. Cada perfume vem com uma proposta e com uma finalidade diferente. Então, não é só porque aí não é poderoso, não é aquele perfume que exala super e fixa 12 horas, que não é um perfume de qualidade, tá bom? Temos também aqui o Por Blanca Hope. Um perfume bem tranquilo, bem fácil de usar, tá? Dá pra você usar e tem altas temperaturas. Ele é um floral frutado que tem a florzinha mimosa que se destaca de início ao drogal da fragrância. Você vai sentir esse floral bem fresquinho de início até a secagem do perfume. Tem o cheiro limpo, algo escarado, é aquele perfume super confortável pra você usar, super compartilhável, você menino, você menina, que gosta desse estilo de fragrância, cheiro limpo, algo escarado, se joga nele, tá? Perfume não tem gênero, perfume é você identificar-se com ele. Passou, gostou, se joga na fragrância, vai ser feliz com ela, tá? Esse aqui também é bem fácil de usar, também traz muita versatilidade. A familhinha toda é muito versátil, gente. É pra você usar mesmo em qualquer ocasião e situação. Dá pra usar nas noites super quentes, dá pra usar com só racha coca, aquele só, e quando você não sabe nem o que vai usar porque o sol tá super quente, esse aqui é uma ótima opção pra você, tá? Por Blanca Roupe, que é a mimosa, vem aí bem gostosa, fixa por volta de 5 horas na minha pele. É levemente adocicado, nada de perfume docinho, tá? O tradicional também, que eu acabei de mostrar pra vocês, é leve adocicado. Esse aqui também só fica leve adocicado, bem moderado, nada de super projeção e nem super fixação. Achei a fixação dele super legal pela proposta que ele traz. É aquele estilo de perfume que não dá cansaço olfativo. Você não fica aí, né, no meio do dia, você pode ir pro seu trabalho, daí meio dia tá super quente, a temperatura, e não vai te dar aquele cansaço olfativo, não vai te enjoar, não vai dar dor de cabeça. É um perfume super gostoso. Já já falo o meu preferido, que é uma coisa muito difícil, né? Porque são todos maravilhosos. Por exemplo, agora, que temos uma pegadinha sex, que é o Por Blanca Noite. Tem um leve aí, uma pegadinha sex. É um perfume um pouco mais marcante que os demais. Ele deixa aquela nuvem perfumada, sim, deixa rastro gostoso, não é bombástico, mas sim, ele tem uma pegada mais noturna, mas nada te impede de usar durante o dia também, tá? Porque não é um perfume bombacho, um perfume que vai cansar o olfato, nada disso. Porém, ele é, sim, um perfume mais marcante do que todos os outros da linha. Ele não é nada invasivo, é levemente, também, adocicado, um pouco mais adocicado que os demais. Traz aí um doçor a mais, mas também nada de perfume docinho. Não chega a invadir o ambiente, como disse pra vocês, mas é um perfume, sim, que marca mais presença. Tem o amadeirado mais evidente do sândalo que traz é um aveludado, o cedro também é presente nele, portanto, essa fixação, essa maior fixação vem aí do amadeirado, sim, com certeza, mas também não é agressivo não, tá, gente? É umas madeiras que deixam lá do aveludado bem gostoso, dando aí mais suporte pra fragrância, dando aí mais peso pra ela, então, ela fixa por mais tempo. Esse aqui fixa na minha pele por volta de seis horas aí, tranquilamente, entrega muita qualidade. Se você é uma dessas pessoas aí, né, de repente, que tem preconceito com as fragrâncias da Avon, aconselho você a usá-las, experimentá-las, que você vai se surpreender, principalmente com essa familhinha aqui, que é o Pur Blanca. Maravilhoso! Eita, que eu gosto demais desse! Pur Blanca Serenity! Gente, eu gosto de todos, tá? A hora que eu vou pegar, eu já falo, nossa, mas esse é o que eu gosto de todos mesmo. Entrega muita versatilidade esse perfume. Tem frutas aquosas, tem floral aquático, é uma pegada bem leve, bem gostosa, que dá pra você usar desde as cinco horas da manhã, até aí no sol de meio-dia. Ele adapta bem, gente, a várias temperaturas, ocasiões e situações. oscilações de temperatura que vai durante o dia. Às vezes você vai pro seu trabalho às cinco horas da manhã, tá super fresquinho, mas a temperatura vai aí oscilando, vai aumentando. Então, você tem que saber qual fragrância passar, tem que ser uma fragrância que vai se adaptar bem aí às oscilações de temperatura. Essa daqui é excelente pra isso. É uma pegada bem aposa, alegre, jovial, gostoso de usar, aquela pegada leve, adocicada, nada de docinho, tá? Não temos docinho aqui. É um perfume bem alegre, bem gostoso, momento de descontração, aquele churrasco gostoso. Se joga, que é simplesmente perfeitinho o nosso Serenity da linha por Blanca Avon. Agora também aqui, gente, que cheirinho de princesa esse aqui, super cheirinho de princesa por Blanca My Essence. Esse traz cheirinho bem gostosinho, elegante, agrada a maioria. Tem um cheirinho rosa, realmente delicadinho de princesa. Pra você que gosta desse tipo de fragrância, levemente atalcadinha, pra você que tem rinite, sinusite, essas alergias todas, ele é bem tranquilinho de usar, aquele perfume bem aconchegante. Porém, não é um perfume nada bobinho, tá? Tem um floral opulento, ele é almiscarado, tem esse cheiro mais limpo, gostoso, confortável. É um cheiro a jasminado e que a Gardênia, ela é aí proeminente de início em outro lugar. Você vai sentir a Gardênia nele. Se você gosta da nota de Gardênia, se joga, porque realmente aí é um perfume que a Gardênia aparece bastante nele, tá? Se destaca mais, né? Dá pra você ir pro shopping, pra encontrar as amigas, pro trabalho, pra faculdade, pro cursinho. Eita que essa família dá pra tudo, gente! Tem essas particularidades, mas a versatilidade é a palavra-chave da família, tá? São todos muito versáteis, muito gostosos de usar. Charme, puro charme aqui por Blanca. Delicinha demais essa fragrância, gente! Tem saída fresca, tem um lado aquoso, cítrico, bem proeminente. O floral fica em destaque aí o tempo todo. Você vai sentir esse lado floral o tempo todo na fragrância. Floral bem gostoso, bem confortável também. Delicinha demais! Eita que são todos maravilhosos! É um perfume super intimista também. Ele fica grudadinho na pele, fixa por volta de cinco horas, seis horas no máximo. Quando eu passei pra dormir, ele ficou por seis horas. Mas durante o dia que você passa e faz seus afazeres, você pode ir pra caminhada cheirosa, gostar! Pode ir pra caminhada cheirosa tranquilamente com ele que você vai amar porque ele traz um conforto bem gostoso. Então, é aquele estilo de perfume que quando você passa durante o dia ele vai embora mais rápido, tá? Com os demais, né, gente? Todos os perfumes você passa, você transpira e faz atividades diárias, o perfume vai embora mais rápido. Quando eu passei durante a noite, ele ficou por mais tempo e é delicioso pra dormir. Pensa numa fragrância aconchegante pra você descansar, pra você dormir. Dá pra tudo, gente! Maravilha! Você conhece algum deles? Quero saber qual você conhece e também o seu preferido. Eu já, já vou falar o meu preferido, aquele mais maravilhoso de todos. Que é difícil escolher, não é? Olha só, temos já a resenha dele que é o Purblanca Gardênia que é o novo lançamento da linha Purblanca. É aí o xodozinho da família e já temos vídeo dele onde eu conto tudo pra você. Tem tangerina, é um floral bem gostoso, a Gardênia ela chama atenção de nicinho androidal. Tem esse lado lactônico que a Gardênia traz, né? Que é aí proeminente dela mesmo, uma característica dessa flor, esse lado lactônico. Desde nicinho você já vai sentir. Deixa aquela nuvem perfumada, as pessoas que estão ao seu redor vão sentir, porém depois ela vai ficando um pouco mais calma, ela vai se acalmando e fica um pouquinho mais rente a pele. Como a maioria deles, né? Formam nuvem perfumada, mas depois vai ficando um pouquinho mais rente. Só o noite é um perfume que fica mais aquela nuvem perfumada por mais tempo, tá? Mas os demais ficam mais intimistas, mais rentinhos à pele. É aquele estilo de perfume ideal pra você usar em ambientes, né? Tipo de trabalho que você tem um coleguinha do lado que não pode incomodar as pessoas, né? São ideais pra isso, gente, todos eles. E o bom é que o custo-benefício é maravilhoso. pra você ir pro seu trabalho, pra faculdade e demais afazeres do dia a dia, é uma ótima opção essa familhinha Avon, gente. É uma família que eu gosto muito. Acho perfume de muita qualidade. Eles entregam muita qualidade. São característica deles mesmos, assim, ser mais sutis, serem mais intimistas, tá? Porque não é todo mundo que gosta de perfume chega chegando. Não são todas as pessoas que conseguem também usar esse estilo de perfume sexy, poderoso, chega chegando, não. Tem pessoas que gostam realmente de perfumes mais intimistas, mais rentinhos à pele, que dá pra você usar em qualquer momento da sua vida. Eu acho bem interessante. São ótimos também pra ter como assinatura que você pode ter um perfume e usar em qualquer horário, situação, ocasião. É que você tem um perfume pra tudo. Então, são ótimas as opções também pra vocês. Entregam muita qualidade por blanca. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Agora, o meu preferido, eita, meu Deus! Aí fica, tá com dó e pode falar que tem um preferido porque eu gosto muito, gente, de todos eles, mas o Serenity é o meu xodozinho. Eu uso bastante. Tanto é que eu tô mais usado aqui. Ele é muito gostoso, gente, mas eu nem vou ficar cheirando os outros porque eu gosto tanto dos outros. Me conta aí qual o seu preferido, qual o melhor por blanca pra você, eu quero saber. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado que é maravilhoso, cheio de coisas boas pra você. beijo! Beijo!